Olá motociclista, eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo eu irei falar sobre velas de ignição. Dúvidas que eu vejo que o pessoal que assiste o meu vídeo lá de setembro de 2016, que são elas. Qual é a função da vela de ignição? Quais os sintomas de vela de ignição ruim? Qual é o melhor tipo de vela de ignição? Qual a durabilidade de uma vela de ignição? Por isso, se você se interessou pelo assunto, por favor, aperte o like e vem comigo! Bom, começando pela primeira dúvida que é, qual é a função da vela de ignição? Sua principal função é conduzir a corrente elétrica gerada no transformador até a câmara de combustão e transformá-la em centelha elétrica de alta tensão, o que dará início à combustão. Ou seja, a queima da mistura ar-combustível. Quais os sintomas de uma vela de ignição ruim? São os seguintes, o motor fica falhando, apresenta um problema no desempenho. Exemplo, a moto não consegue chegar na velocidade final que fazia antes. Dificuldade na partida e até excesso de consumo de combustível. Qual o melhor tipo de vela de ignição? Bosch e NGK são as melhores marcas e também as mais conhecidas. Porém, velas de platina e irídio duram mais quilômetros e conduzem melhor a energia, sendo uma boa opção na hora de pesquisa de preços. Qual a durabilidade de uma vela de ignição? O ideal é observar o manual do seu veículo, pois ele contém informação exata de quantos quilômetros, em média, vai durar a vela do seu veículo. Mas velas de ignição feitas a partir de platina e de irídio, percebe-se que sua durabilidade pode chegar até 100 mil quilômetros. Mas se no manual do seu veículo não constar a especificação para a vela de irídio ou platina, observe que quando o seu veículo começar a perder desempenho, está na hora de trocá-la a vela de irídio ou platina. Além disso, normalmente elas duram o dobro da vela tradicional. Outro fato é que as velas de ignição de platina e irídio são indicadas para motores que consomem gasolina de baixa qualidade, tipo a gasolina aqui do nosso país.